E agora chegou aquele momento que o senhor e a senhora de casa estão esperando? Receitinha delícia de bolo de banana facinho, facinho de fazer. Vamos acompanhar! Oi, Mira! Eu sou a Laís Barco, nutricionista, e hoje eu vou mostrar pro pessoal como fazer um bolo de banana delicioso e super fácil. O interessante desse bolo é que nos ingredientes a gente não vai utilizar nem o óleo, nem a farinha de trigo, e também a gente não utiliza o açúcar, mas aí fica opcional. Se alguém quiser, pode ficar à vontade de acrescentar o adoçante em pó. Então aqui a gente tem os nossos ingredientes que nós vamos utilizar na receita de hoje. Uma xícara de aveia, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, cinco bananas bem maduras picadas em pedaços maiores, três ovos, cem gramas de nozes, e aí aqui você pode colocar ou castanhas ou amêndoas, que também fica uma delícia. Aqui a gente tem oitenta gramas de uva passas, que você pode substituir também por blueberry ou ameixa, fica da preferência de vocês. E uma banana picadinha, em pedaços bem pequenos. E aí, como essa receita é bem rápida, eu já deixei o meu forno aquecendo a 180 graus por 10 minutinhos, que aí é o tempo exato para a gente finalizar essa receita e ir para o forno. Então, para a gente começar aqui, eu vou colocar as cinco bananas picadas, as cinco bananas, os três ovos, a aveia e também a essência de baunilha. Coloquei todos esses ingredientes no liquidificador e vou bater aqui. O interessante é que a massa fique bem homogênea, então você vai batendo, olhando, mexendo, até a massa ficar igualmente por inteiro. Prontinho, pessoal. Ó, queria mostrar para vocês a textura da massa, né? Ela fica bem homogênea, ela fica uma massa bem lisinha. E agora, eu vou acrescentar o fermento em pó, uma colher. Vou dar uma misturadinha. E aí, pessoal, agora eu vou colocar a banana picadinha. A alfaça. E as nozes, para finalizar. Aí a gente mexe tudo para a massa ficar bem homogênea, com todos os ingredientes bem espalhadinhos. E aí, ó, ela chega nessa consistência, gente. Rende bastante. E agora eu vou colocar na nossa forma, que eu já deixei untada. Eu passei a manteiga, né? Deixando uma camada fina. Salpiquei a aveia. Dei aquela batidinha para tirar o excesso e estava pronta. Super simples. E agora a gente vai colocar aqui a nossa forma. E está prontinho o nosso bolo. Esse bolo é muito bacana, pelas condições nutricionais, né? A gente tem aí um bolo, uma opção de quarentena muito saudável. E agora é só levar para o forno. Ele fica aproximadamente 50 minutos, mas claro que cada forno tem uma variação diferente. Mas é aproximadamente 50 minutos de forno. E aí você vai olhando o ponto dele ficar bem douradinho em cima. Quando não grudar no palitinho, está pronto para servir. E é isso, pessoal. O bolo está pronto. Eu finalizei ele com um fio de mel e aveia. E agora eu quero que vocês vejam a consistência que ele fica. Tá? Ó. Chegou a melhor hora. Hum! E que tal saborear em família? Que delícia, gente. Que fome. Que fome que me bateu agora. Não, não com a família não. Sozinha mesmo. Bolinho de banana quentinho, com cafezinho, com leite. Ai, nossa senhora. Para quem não almoçou ainda, eu almoçaria esse bolo aí inteiro agora. Faz um bolo, manda para a apresentadora aqui, gente. Depois eu passo o endereço. Tchau.